Bom, vamos começar a nossa sequência de drinks à base de whisky. Hoje vai ser a base o whisky. Não faremos nada, de novo por favor, nada cuja base não seja o whisky. Então a gente vai começar com o whisky, com um drink na verdade, com o nome é Godfather. Priscila, qual é a tradução de Godfather, Priscila? Vem Priscila. Poderoso chefão. É o poderoso chefão. Enfim, num copo baixo, né, o old fashion, você... gelo, basicamente gelo. E esse drink, o bom dele é que ele só vai em dois ingredientes, que na verdade é o whisky. E a bebida italiana, né, o amaretto. Amaretto. Amaretto del urso. Original. Cheirosíssimo. Cheirosíssimo, aromático ao extremo. Aromatixíssimo. Aromatixíssimo. E aí sim, com uma colher, né, uma mini bailarina, você dá uma... Friscila. Experimenta. Degustação feminina importante. Nossa, que tesão Bom, né? O amareto dá aquela... Prova Prova aí, Mim O Cameraman também se alimenta Nossa Muito bom Foi o primeiro da noite Godfather Uh!